DJ Tigre Se foi mais um Que era do comando Só ficou lembrança Do meu parceiro Nando Se foi mais um Que mundo louco Do cleque boom Saudades O Ludo 38 Se foi mais um Que era do comando Só ficou lembrança Do meu parceiro Nando Do parceiro Nando Do parceiro Nando Família reunida Em uma missão Só lágrimas e dor no coração Pois os parceiros que faziam Seu papel que estavam No dia a dia Era pra suprir Na revolta Gente da gente Paulo 38 Nando Onde estivesse que estar com a gente Mas o barato É muita treta Fatos perídicos que me dão Mó tristeza No dia dos finados Nós vamos junto Tá ligado Reunião Lá na favela Pega os carremó do tristeza No coração E os finitos Que deram acender uma vela Se foi mais um Que mundo louco Do cleque boom Saudades Paulo 38 Se foi mais um Que era do comando Só ficou lembrança Do meu parceiro Nando Se foi mais um Que mundo louco Do cleque boom Saudades Paulo 38 Se foi mais um Que era do comando Só ficou lembrança Do meu parceiro Nando Do parceiro Nando Do parceiro Nando Se foi mais um guerreiro Soldado da favela Saudades bate o coração Não espera Uma fatalidade Que aconteceu com o moleque Hoje a comunidade Toda se entristece Só de lembrar aquele O fato que ocorreu Me dá arrepios Perdi mais um amigo meu Hoje a quebrada sente Por vocês não está Coração não aguenta E eu começo a chorar Sabendo que vocês Foram pra outra dimensão Minha voz não se cala Porque tem uma missão Lágrimas derramei Por isso estou cantando Está com Deus Paulo 38 Nando Se foi mais um Que mundo louco Do cleque boom Saudades Paulo 38 Se foi mais um Que era do comando Só ficou lembrança Do meu parceiro Nando Se foi mais um Que mundo louco Do cleque boom Saudades Paulo 38 Se foi mais um Que era do comando Só ficou lembrança Do meu parceiro Nando Do parceiro Nando Do parceiro Nando Do parceiro Nando Do parceiro Nando Tchau, tchau